E olha só, um suspeito de liderar uma facção criminosa foi preso em uma operação integrada entre as forças de segurança do Piauí e Ceará. Se trata do Léo Gordinho, que possui uma extensa ficha criminal. Você que acompanha a nossa programação deve estar lembrado desse nome. É isso mesmo, Tony Black, vem pra cá ao vivo com os detalhes a respeito dessa ocorrência, que inclusive a polícia está de parabéns, não é isso, Black? Se trata de um indivíduo perigoso, faccionado, mas os detalhes, quem tem é você, é com você. É isso mesmo, minha preferida Tracy Oliveira. Você tem toda a razão. De parabéns à nossa polícia militar do estado do Piauí. E eu estou aqui ao lado de dois homens da cúpula desta polícia, o comandante-geral Sheyvon Lopes e o coronel James, ele que foi comandante do BOPE por muito tempo, um policial altamente experiente, que aliás, a nossa polícia, ela é recheada de homens experientes. E nós vamos falar exatamente desta prisão desse homem aí, que tem o apelido de Léo Gordinho, ele bastante conhecido, um faccionado procurado pela polícia do Brasil inteiro e acabou sendo preso pela nossa polícia, pelo nosso BEP, com a ajuda aí de policiais do Ceará, até porque foi para esta prisão. Comandante, inicialmente, bom dia, muito obrigado por o senhor estar aqui tão cedo conversando com o nosso país. Essa prisão realmente representa o que para a nossa polícia? Olha, bom dia, Black, bom dia a todos da Anteira 10 e a quem nos assiste. Também foi um trabalho de excelência da inteligência do Piauí, em conjunto com a inteligência do Ceará e das nossas tropas especializadas. Aqui o comandante do CPE, o coronel James, e especialmente as equipes do BEP, comandadas pelo treinamento do coronel Alves. Tivemos informações da presença do Léo Gordinho aqui entre o Ceará e o Piauí. E fizemos esses levantamentos através da inteligência com as equipes do BEP, em parceria com o Ceará. E foi localizada uma residência ali em Aquiraz, na Praia do Presídio, uma casa luxuosa. E foi passada as informações da inteligência, a Central de Inteligência do Ceará passou a monitorar. E isso é um trabalho de mais de um mês. E ontem foi dado o start, porque foi confirmada a presença dele e de outras pessoas, também dessa residência, que também lá tem carros luxuosos. Foi todo um trabalho minucioso, está de parabéns às equipes. E ontem foi dada a abordagem e conseguimos, nessa abordagem, efetuar a prisão através das equipes do Ceará, com a presença do BEP também, da PMPI, e dar cumprimento a três mandatos de prisão que ele responde. Dois pelo Maranhão e um pelo Piauí, por tráfico de drogas e organização criminosa. Então ele foi conduzido lá, estamos com a nossa equipe lá no Ceará, em Fortaleza, e com a expectativa desse recambiamento aqui para Teresina. Então é uma prisão muito importante, porque ele é acusado, apontado, como sendo uma grande liderança de uma das facções que atua aqui no Piauí, no Maranhão e no Ceará, que é o bom dos 40. Ele reagiu à prisão ou não teve o tempo? Ele ficou secado? Já foi um trabalho de inteligência? Com certeza. A nome da abordagem não houve reação. teve também uma continuidade lá com buscas para aparelhos telefônicos, drogas, alguns outros equipamentos e instrumentos que utilizam no mundo do crime. Então a ocorrência teve andamento, isso foi a carga da competência da Polícia do Ceará. Aqui eu quero agradecer aqui ao Coronel Clênio, que é o comandante-geral. Então também teve a participação na Central de Interlinha do Nordeste, o qual nós temos um capitão nosso lá, que também foi muito importante, decisivo, trabalha lá na Central de Interlinha do Nordeste. Então foi um trabalho de parceria e eu quero dar os parabéns e agradecer a todas as equipes. Tá certo. Comandante, o senhor comandou por muito tempo o BEP, um batalhão respeitadíssimo, o BOP. Hoje o BEP, e aí, a nossa polícia realmente está firme? Ela está preparada para esse tipo de ação? Exatamente. O Comando de Policiamento Especializado, hoje tem todo o apoio do comandante-geral para que a gente possa desenvolver nossas atividades com autonomia e uma integração efetiva acontecendo entre a Polícia Militar do Piauí, Polícia Militar do Maranhão, Polícia Militar do Ceará. Está aí o resultado. O CP hoje trabalha muito forte com alinhamento com a inteligência e isso faz com que as operações no terreno sejam efetivas porque elas estão embasadas no conhecimento de inteligência. Tá certo. Comandante, só para encerrar aqui, ele tem um cordão de ouro, um cordão de ouro avaliado aí em milhões e aí lá tem uma medalha que tem uma frase emblemática. O senhor sabe dessa história? Quando você dá o zoom no cordão, tem uma frase que mandou gravar que está escrito nunca foi sorte, sempre foi Deus, mas nós sabemos que Deus está do lado do bem e aí o resultado está aí, a prisão dele efetuada e colocada à disposição da justiça. Comandante James, comandante-geral da Polícia Militar, Cheval Lopes, muito obrigado por essa entrevista, minha preferida. E aí você vê essa frase aí, exatamente nessa medalha que o Léo Gordinho leva ao peito. Meu Deus do céu, blasfêmia. Como dizia ainda há pouco um tenente aqui, um tenente caveira que tem a Polícia Militar, que aliás está de serviço hoje aqui no comando-geral da Polícia. Minha preferida, eu volto contigo. Maiores detalhes, maiores informações ou novidades nós estamos trazendo dentro da programação. Preferida, continua daí que eu fico por aqui. Obrigada, Tony Black, lembrando que essa frase só vale para o bem mesmo, né, Black? Eu agradeço demais a entrevista, os esclarecimentos da polícia, parabenizo com certeza, e que ele permaneça muito tempo lá, na prisão, onde é o lugar dele. A gente não quer mais ver aqui esse tipo de informação, ele sendo preso novamente. Ele tem que permanecer, cumprir pena direitinho, ficar em dia com a justiça.